Bom, vamos começar então mais um Why Moment, Aziz. Hi, Marcinho. Hello, Fernanda. Vamos lá, Marcinho. Pergunta da Leandra, ela é do Campo Grande, e ela fala, começando o curso básico agora em outubro, no intensivo, em quanto tempo consigo atingir o nível intermediário de inglês, visando uma viagem internacional? Hum, tenho plano de fazer intercâmbio em 2013, gostaria de já estar com um nível legal e aproveitar mais. É possível? O que vocês me recomendam? Beijos a todos do Iaziz e do programa. Tá. Começando o intensivo agora em outubro, que a gente vai ter a turma do CEPUANE, começando num nível mais acelerado, num estágio mais acelerado, tanto de manhã quanto à noite. Para meados de 2013, você tem chance, sim, de já estar num nível intermediário de inglês. E isso, com certeza, ajuda bastante com essa pretensão de viajar para fora. Então, provavelmente, você vai conseguir fazer aí, matar uns seis estágios nesse período, que já o aluno já vai fluente, aquilo que eu sempre falo, deixo muito claro. Não é fluência, mas já vai se virando super bem. Vai conseguir passar por todas aquelas situações do dia a dia, lá fora, da alfândega, do aeroporto, de compras, de hotel, sem problema nenhum. Isso é uma garantia nossa, com vocabulário legal. E mais legal ainda, dependendo do tempo que ela ficar lá, já vai voltar para o Brasil, aí sim, fluente. Mesmo com um período curto, 30 dias, por exemplo, lá fora, já resolve isso. Então, e é até legal, porque assim, você não chega totalmente perdido, né, Márcio? E o intensivo, eu estava fazendo intensivo por conta do meu tempo, que você também... O intensivo requer um pouco mais de dedicação sua, né? Então, no caso, ela que é jovem, está estudando mesmo, pretende fazer intercâmbio, é mais legal. Eu tive que passar para o regular, mas o intensivo é bacana, porque você acaba fazendo duas aulas, não é isso? Por dia. É, é uma carga horária dobrada, né? Então, você economiza aí metade do tempo. Então, são duas vezes na semana, de duas horas, ou duas horas e meia, depende de quando o grupo começa, mas a carga horária é sempre a mesma no final do estágio, às 40 horas. E é legal isso, dá uma acelerada, mas é como você falou, a gente sempre bate um papo e deixa muito claro para o aluno que exige o dobro de disciplina e de comprometimento, né? Tem as atividades da House, tem as atividades do Resource Book, tem o CD. Tem o CD, então, não existe milagre, né, Fernanda? Assim, a gente dá todo um aparato e um suporte para o aluno, mas o aluno tem que fazer a parte dele. Como é que está a programação aí de eventos para o segundo semestre? Porque eu sei que vocês devem já estar pensando em Halloween, que acho que é o grande evento mesmo das escolas de inglês. Eu também queria aproveitar e parabenizar o envolvimento que o IASG tem com as questões sociais, né? Então, assim, vocês têm o Sports for Life, que é a Copa do Mundo para Crianças de Rua, com as entidades, então vocês fizeram a festa junina com a igreja Nossa Senhora Aparecida. Como que está essa programação para o segundo semestre? É fundamental isso, né, Fernanda? Assim, já na comunidade, eu acho que é muito legal. A gente vai ter um passeio ciclístico agora, no segundo semestre, voltado para a campanha, para o Sports for Life. Vai ter um passeio ciclístico que a gente em breve divulga a data, todo o percurso, também voltado para a arrecadação de fundos para a Copa do Mundo das Crianças de Rua e para a campanha. A gente vai ter o Halloween, como você falou, não tem como não ter. Em outubro, o IOSCAR, fechando o semestre, em novembro. Que é o Oscar aqui do IASG. O Oscar aqui do IASG. E sem falar em todas as outras atividades aí de sexta-feira que a gente está bolando também. Vai ter o quê? Vai ter happy hour as sextas aqui? Vai ter talking bar, vai ter happy hour, vai ter sessão pipoca, vai ter movie session, vai ter de tudo um pouco. Que delícia! Vai ter uma atividade diferente para a gente poder trazer os alunos para cá e ter uma escola bem viva, bem dinâmica. Marcinho, obrigado por mais esse Why Moment. Beijo para a Bel, para o Douglas, que são os proprietários aqui e são super envolvidos também, estão sempre aqui pela escola. Isso é muito legal quando você tem os proprietários circulando por aqui, né? Esse contato direto. Você que dá uma retaguarda muito bacana para todos os alunos aqui que têm dúvida, como coordenador daqui dos cursos, né? Todas as meninas que eu adoro. Why Moment ASG. Anota o endereço, liga, vem visitar e passa o e-mail para o Márcio, para a escola. Ou para o programa no ar, que é www.vanotearrobaacavodecasa.com.br Que semana que vem a gente tira mais dúvidas.